Olá meus amigos seguidores da página Roberto Lira no Facebook, Youtube, Instagram meu forte abraço a todos vocês, muito obrigado pela audiência, obrigado a Deus por tudo em primeiro lugar e atenção, assaltos à mão armada agora à noite no município de Pires Ferreira nós recebemos algumas informações, inclusive o fato foi comunicado à polícia militar e alguns áudios também se espalharam em algumas redes sociais e inclusive a gente teve acesso a alguns dos áudios, eu vou aqui relatar para vocês, inclusive vocês estão vendo imagem de um das ruas de Otavilândia, o fato aconteceu mais precisamente no distrito de Otavilândia município de Pires Ferreira, essa imagem que você vê são duas modos que seria de duas duas duplas de autores de assaltos e seriam a princípio, houve a informação que seriam apenas dois acusados, mas posteriormente chegou a informação de que seriam quatro, dois agindo em alguns casos em um local e dois, outros dois agindo em outros estabelecimentos, né, dois agiam em determinados estabelecimentos e outros dois em outros estabelecimentos ao mesmo tempo, segundo informações e aí alguns áudios que se espalharam e algumas pessoas, seguidores nossos nos mandaram, a gente, por precaução, não temos autorização de quem falou para divulgar, então eu vou só tentar aqui relatar o que as pessoas falam, vou demorar um pouquinho aqui para ouvir, não tem como a gente decorar tudo antes, aí um dos populares diz o seguinte, arrastão aqui em Otavilândia pessoal, levaram os celulares de todo mundo Fique todo mundo na ativa, levaram o geral, levaram o meu e de todo mundo aqui da Otavilândia, um dos cidadãos, uma das pessoas diz isso que eu repasso para vocês, Estou ouvindo aqui um áudio, aí tem umas mensagens escritas também que dizem, cuidado pessoal, arrastão agora em Otavilândia, levaram muitos celulares, aí depois nos chegou outro áudio, onde populares dizem o seguinte, Arrastão em Otavilândia, quatro assaltantes fizeram um arrastão e levaram mais de cinquenta celulares aqui dentro de Otavilândia, Otavilândia, palavras meus amigos, de populares, tá certo, que a gente gosta de deixar bem claro, quem repassou, quando a polícia repassa, a gente diz que é a polícia, e essa informação que eu estou aqui reproduzindo para vocês é apenas repetindo o que um dos populares lá da região fala, né, Então um dos cidadãos fala, né, que levaram mais de cinquenta, mais de cinquenta celulares lá de Otavilândia, então isso aí certamente não tem como ele ter feito, né, um cálculo preciso, mas ele fala assim com base no que ele tomou conhecimento, né, Certamente é um cálculo que o cidadão faz, né, e é normal, então tudo indica que realmente foram muitos celulares, né, Tivemos informações que, inclusive a gente se espalhou nas redes sociais aí, em alguns vídeos, mas por precaução, Não foi a polícia que repassou, então a gente vai ter esse cuidado, tá certo, de não repassar esses vídeos na íntegra, Tivemos apenas cuidado aqui de pegar uma parte de um vídeo, né, E que era o momento, seria o momento que a gente mostra na imagem aí, o momento que eles tinham acabado de agir em um dos estabelecimentos. Agiram em estabelecimentos comerciais, não tenho aqui a confirmação se também agiram ou não em estabelecimentos residenciais, né, Em residências, mas provavelmente também, né. Então, deixa eu ver aqui, vamos ver aqui, então, meus amigos, a gente lamenta essa situação, Mas tomamos conhecimento que populares acionaram a polícia e a polícia, toda a nossa região aqui é comandada pelo Major Veiga, Tomamos conhecimento que o próprio Major Veiga, que é o comandante da terceira companhia da APM sediada em Santa Critéria, Já determinou, né, algumas ações, além daquelas que são, que os policiais já fazem, né, quando tomam conhecimento, Geralmente se desloca mesmo ao local, mas parece que o Major Veiga já determinou Algumas ações a mais, né, Desculpa, então, O certo, meus amigos, é que Populares estão realmente, População de Pires Ferreira, especialmente do distrito onde aconteceu esse fato que Agora à noite, que é Otavilândia, realmente se sentindo completamente inseguros, A gente sabe que a polícia faz a sua parte, pessoal, porque a equipe de policiais que existem, eles precisam, eles têm que, Eles não podem ficar de plantão em um distrito só, né, em uma localidade só, então, Eles geralmente, é, as determinações vêm que eles fiquem em locais onde estão próximos do maior número de pessoas, Que geralmente é onde? Geralmente é na cidade, na zona urbana, na sede dos municípios, onde fica, né, o maior número de pessoas, porque tem os bairros e tal, né, Então, eu estou dizendo aqui só como funciona. Só que, é, Geralmente também, né, a gente tem acompanhado que o Major Veiga também determina, né, Que sempre haja Um, Um, Umas rondas, né, Em comunidades, e a gente espera que essas rondas sejam mais intensificadas, E, talvez, o ideal é que tenha reforço, né, porque fica difícil para um só grupo de policiais, né, um número pequeno, E não tem como estar em todas as comunidades ao mesmo tempo. Mas é claro que se houver sempre a disposição de realizar muitas rondas de diligências, né, Dá para ir ali, é, abrangendo, né, uma área maior. Mas aí está, a gente espera que o Major Veiga consiga ir, é, enviar um reforço, né, Principalmente nesse, a gente sabe que o fato já aconteceu, mas as pessoas ficam com medo de a qualquer hora acontecer de novo. Então, mesmo já tendo acontecido, e não tem como a polícia adivinhar, pra ir antes, né, A não ser que, quando é feito um trabalho muito profundo de investigação, Que, às vezes, a polícia chega antes, né, toma conhecimento antes do fato acontecer. Mas, na nossa realidade, né, na maioria do Nordeste e do Brasil, Isso, isso é muito difícil acontecer, né. Então, a gente lamenta aí, e pede que Deus tenha misericórdia da humanidade, né, E, ao mesmo tempo que Deus ilumine as autoridades do nosso país, Para ter atitudes que venham a melhorar a vida das pessoas, da população, de uma forma geral, Oferecer uma sensação melhor de segurança, E, ao mesmo tempo, é, dar oportunidades, né, de emprego pra tantas pessoas que estão sofrendo aí muitas dificuldades, E, além disso, ser vítima também, né, da violência, né. Às vezes, pessoas que já estão passando dificuldade, com dificuldade de honrar seus compromissos, Ainda, a chega de uma hora pra outra, né, É, indivíduos desconhecidos, E, aí, anuncia assalto, E a pessoa, às vezes, já está com dificuldade de honrar os compromissos, Indo tudo normal, E, aí, acontece, muitas vezes, Um fato dessa natureza, né. Então, tá aí, pedimos a Deus também que ilumine a mente da população, né, Exatamente, a cabeça, pra poder escolherem bem todos os seus representantes, né, Evitar a venda de voto, Que isso é uma das coisas que gera mais prejuízo, A pessoa acha que, às vezes, está ganhando por estar vendendo o voto, Está tendo prejuízo, e prejuízo grande. Então, é muito importante, né, Que, cada vez mais, o número maior da população analisasse sobre isso. Então, meus amigos, De que maneira, né? Se alguém propôs, algum candidato, algum dia, propôs comprar o voto, A pessoa jamais vota nesse, porque ele já está mal intencionado. Né, porque ou ele vai, ou ele já tirou, ou vai tirar da população, né. Portanto, meus amigos, Mas fica aqui, né, Esse nosso pedido, para que o governo do Estado, Os deputados, que já foram, Já são deputados por vários mandatos aí, Né, Sempre recebendo um grande número de votos, E os governos, né, de uma forma geral, Tomem providências mais enérgicas, A respeito dessa situação. Essas coisas de assalto, mal armado, tudo. Existem até pessoas que fazem parte do crime, Que não toleram esse tipo de coisa. Existem até pessoas, A gente não aprova nenhum tipo de crime, Mas, é, existe até pessoas que fazem parte do crime, Que não aceitam, não toleram esse tipo de crime, né. Assalto, mão armada, Estadão trabalhador, É, Cuidando dos seus afazeres, De repente, sofreu um trauma, Que muitas vezes fica, Pro resto da vida, Ou quase pro resto da vida. Tem pessoas pedindo aqui pra gente colocar o vídeo. A gente vai ter cautela, pessoal. Certo? A gente vai ter cautela, Não vamos ainda, né, Vou analisar se a polícia, Conversar com, Tentar conversar com algum policial, Pra ver o que é que ele acha, De, De a gente divulgar o vídeo, Ou não. Tá certo? Tem casos que a gente, Entende que precisa, Haver uma cautela, Então, a gente, É, Mesmo que muitas pessoas já tenham divulgado, A gente vai ter essa cautela, Tá certo? Vamos, Procurar conversar com algum policial, Se a gente, Receber um sinal verde, Uma, Indicação que, Que podemos, Divulgar, A gente divulga, Se não, Não divulgaremos, Tá certo? Portanto, Meus amigos, Por enquanto, São essas informações, A polícia, Posteriormente, Deve repassar mais detalhes, Para todos, Que fazem parte, Da imprensa, Que todas as pessoas, Que repassam, Informações, E a gente vai, Aguardar, Temos o apoio cultural, De lojas, Hiper, Eletro, E lá, Em Varjota, Guaraciaba, E Croatá, Paulino K, Melhor, Concessionária da região, Em Varjota, Mercantil, Sextão do Lar, O Leopoldo, Em Rio, E o Tava, Com excelentes preços, Ótimo atendimento, Com, Com, Produtos maravilhosos, Também, Cleone, Ximenez, Empreendimentos, Em Varjota, Malvelaria, Marmoraria, Em Vidraçaria, Lira, Perfumes e Cosméticos, Você entra em contato, Através do nosso WhatsApp, 9937993, Desculpe, Viu pessoal, Entrou aqui, Um áudio aqui, Que não estava previsto, Temos, O apoio cultural, Portanto, Temos também, Divulgar para vocês, Falar para vocês, Que compartilhe nossas lives, E siga nossas redes sociais, Roberto Lira, Ceará no Facebook, No Youtube, No Instagram, E assista nossos vídeos, Também, Pelo, Na sua televisão, Pelo canal Roberto Lira, No Youtube, Forte abraço a todos vocês, Meus amigos, Que Deus abençoe, Proteja você e sua família, Livrando de tantos os males, E perigos desse mundo, E até nossa próxima live, Com, Ajuda, Permissão e proteção, Do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo de Nazaré, O Todo-Poderoso Filho de Deus, O Senhor dos Exércitos, O Príncipe da Paz, Forte abraço, Meus amigos, Do nosso Senhor e Salvador,